Música Representando o Corner Azul e a Academia Japão Fight Senhoras e senhores, recebam Gabriel E o seu adversário do Corner Vermelho Representando o Centro Cultural da Luta Daniel Augusto Música Muito bem senhoras e senhores, lembrando que essa luta é uma luta de lointai infantil Portanto, previsão três taudes de um minuto Música 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Após 3 rounds de 1 minuto Os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner azul Gabriel 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 Gabriel